O ser humano gosta mesmo de ir nos limites e podemos constatar isso facilmente olhando, por exemplo, para as atividades esportivas de alto nível. Imagine a Champions League com atletas de alto nível que conhecem muito bem as regras e estão disputando as partidas sempre com o propósito de vencer. A tendência de todos eles, apesar de conhecer as regras, é experimentar os limites. E é por isso que mesmo num ambiente assim tão sofisticado, tão bem tratado em relação ao conhecimento das regras e até do propósito, do comportamento, tem que ter fiscalização. Está lá o árbitro, os auxiliares, hoje em dia VAR e uma série de protocolos que procuram fazer com que o fair play, tão desejado, se manifeste, que tenha espaço para que ele realmente aconteça, cuidando e punindo aqueles que descumprem as regras. Bom, o ser humano é assim em todos os ambientes. Se isso acontece num ambiente controlado, como é o mundo dos esportes de alto desempenho, imagine no trânsito, onde a maioria absoluta é leiga, quase não conhece as regras, mas tem em alto nível esse impulso de ir nos limites. Isso é tão sério que mesmo quando a pessoa sabe exatamente o que não pode fazer, ela tende a cometer esse deslize, a ir no limite, a desafiar a fiscalização e a regra. E isso acontece não só em relação aos outros, mas em relação a si próprio. Porque quando a pessoa excede o limite de velocidade, faz uma manobra proibida, for o sinal vermelho ou qualquer uma dessas outras atitudes que roubam nossas capacidades de dirigir com segurança, como, por exemplo, usar o celular enquanto dirige, mais do que estar desafiando o sistema, a fiscalização, as regras, está pondo em risco sua própria segurança. É uma espécie de autossabotagem a que todos nós, em alguma medida, temos a tendência de fazer. É preciso uma tomada de consciência, o despertar da percepção dos riscos e tudo isso só se faz com educação, com muita educação, com metodologia eficiente para que realmente possamos modificar esta grave falha que todos nós temos em todos os ambientes, principalmente no trânsito.